O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Sem amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz. Nem invejas que dão movimento demais aos olhos. Nem cuidados, porque se os tivesse, o rio sempre correria e sempre iria ter ao mar. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias. Mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Colhemos flores, pega-tu nelas e deixas no colo e que o seu perfume suavize o momento. Este momento, em que sossegadamente não cremos em nada, pagãos inocentes da decadência. Ao menos, se for sombra antes, que lembrar-te-ás de mim depois, sem que a minha lembrança te arda, ou te fira, ou te mova. Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos, nem fomos mais do que crianças. E se antes do que eu levares o óbulo ao barqueiro sombrio, eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti. Ser-me-ás suave a memória, lembrando-te assim, a beira do rio, pagã triste e com flores no regaço. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e, de vez em quando, de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas. Um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida. A única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher. Era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz, que é no céu, e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos palmares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a igreja católica. Diz-me que Deus não percebe nada. Das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido, ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo o alcoolo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural, ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando do nosso segredo comum que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele só ri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer os olhos os muros caiados. Depois ele adormece. E eu deito. Levo o alcoólo para dentro de casa e deito despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam? Cruz na porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves? Dou ao diabo o bem-estar que trazia. Desde ontem a cidade mudou. Quem era? Ora, era quem eu via. Todos os dias o via. Estou agora sem essa monotonia. Desde ontem a cidade mudou. Ele era o dono da tabacaria. Um ponto de referência de quem sou. Eu passava ali de noite e de dia. Desde ontem a cidade mudou. Meu coração tem pouca alegria. Isto diz que é morte aquilo onde estou. O horror fechado da tabacaria. Desde ontem a cidade mudou. Mas ao menos a ele alguém o via. Ele era fixo. Eu o que vou. Se morrer, não falto. E ninguém diria desde ontem a cidade mudou. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz. E ninguém estava morto. Na casa antiga, até o fazer anos era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família, e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo. O que fui de coração e parentesco. O que fui de ser hoje de meia província. O que fui de amarem-me e eu ser menino. O que fui... Ai, meu Deus, o que só hoje sei que fui. A que distância. Nem o acho. O tempo em que festejava o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa. É terem morrido todos. É estar eu, sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Que meu amor como uma pessoa esse tempo. Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, como uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa aposta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes. E tudo era por minha causa. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração. Não penses. Deixa eu pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje, já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando o for. Mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. No plano abandonado que a morna brisa aquece, de balas três passados, duas, de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro, zangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem. Que jovem era. Agora, que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera. O menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve. Deram-lhe a mãe. Está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira, lá da ponta roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço. Deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, a aprece que volte cedo e bem malhas que o império tece. Jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. E o menino Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete, eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu, que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me der ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal se os hoje se me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos, ah, estou farto de semideuses, onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literão, a mente vil, vil no sentido mesquinho e infame da beleza. Quero ignorado e calmo por ignorado e próprio por calmo encher meus dias de não querer mais deles. Aos que a riqueza toca, o ouro irrita a pele. aos que a fama bafeja, embacia-se a vida. Aos que a felicidade é sol, virá a noite. Mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. se te queres matar, por que não te queres matar? Ah, aproveita, que eu, que tanto amo a morte e a vida, se ousasse matar-me, também me mataria. Ah, se ousares, ousa. De que te serve o teu mundo interior que desconheces? Talvez, matando-te, o conheces finalmente. Talvez, acabando, comeces. E não cantes como eu a vida por bebedeira, não saúdes como eu a morte em literatura. Fazes falta, ô sombra fútil chamada gente, ninguém faz falta. Não fazes falta a ninguém. Sem ti, correrá tudo sem ti. Talvez seja pior para outros existires que matares-te. Talvez pezes mais durando que deixando de durar. a mágoa dos outros? Tens remorso adiantado de que te chorem? Descansa. Pouco te chorarão. O impulso vital apaga as lágrimas pouco a pouco, quando não são de coisas nossas, quando são do que acontece aos outros, sobretudo a morte, porque é coisa depois da qual nada acontece aos outros. Primeiro, é a angústia, a surpresa da vinda do mistério e da falta da tua vida falada. depois, o horror do caixão visível e material e os homens de preto que exercem a profissão de estar ali. Depois, a família a velar inconsolável e contando anedotas, lamentando a pena de teres morrido. E tu, mera causa ocasional daquela carpidação, tu, verdadeiramente morto. Muito mais morto que calculas. Muito mais morto aqui que calculas, mesmo que estejas muito mais vivo além. Depois, a trágica retirada para o jazigo ou a cova. Depois, o princípio da morte da tua memória. Há primeiro em todos um alívio da tragédia um pouco maçadora de teres morrido. Depois, a conversa ligeira-se cotidianamente e a vida de todos os dias retoma o seu dia. Depois, lentamente esqueceste. Só és lembrado em duas datas aniversariamente. Quando faz anos que nasceste e quando faz anos que morreste. Mais nada. Mais nada. Absolutamente mais nada. Duas vezes no ano pensam em ti. Duas vezes no ano suspiram por ti os que te amaram. E uma ou outra vez suspiram se por acaso se fala em ti. Encara-te a frio. Encara-a frio o que somos. se queres matar-te. Mata-te. Não tenhas escrúpulos morais, receios de inteligência. Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida? Que escrúpulos químicos tem o impulso que gera as seivas e a circulação do sangue e o amor? Que memória dos outros tem o ritmo alegre da vida? Ah, pobre vaidade de carne e osso chamada homem. Não vês que não tens importância absolutamente nenhuma? és importante para ti porque é a ti que te sentes. És tudo para ti porque para ti és o universo. E o próprio universo e os outros satélites da tua subjetividade objetiva és importante para ti porque só tu és importante para ti. E se és assim, ó mito, não serão os outros assim? Tens, como Hamlet, o pavor do desconhecido? mas o que é conhecido? O que é que tu conheces para que chames desconhecido a qualquer coisa em especial? Tens como Falstaff o amor gorduroso da vida? Se assim a amas materialmente, ama ainda mais materialmente, torna-te parte carnal da terra e das coisas. Dispersa-te, sistema físico, químico, de células noturnamente conscientes pela noturna consciência da inconsciência dos corpos, pelo grande cobertor não cobrindo nada das aparências, pela relva e a erva da proliferação dos seres, pela névoa atômica das coisas, pelas paredes turbilhonantes do vácuo dinâmico do mundo. Tenho dó das estrelas luzindo há tanto tempo, há tanto tempo, tenho dó delas. Não haverá um cansaço das coisas, de todas as coisas, como das pernas ou de um braço, um cansaço de existir, de ser, só de ser, o ser triste brilhar ou sorrir. Não haverá, enfim, para o ser, para as coisas que são não a morte, mas sim uma outra espécie de fim ou uma grande razão, qualquer coisa assim como um perdão. Esta velha angústia, esta angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos, em estilo de pesadelo, sem terror, em grandes emoções súbitas, sem sentido nenhum. Transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. se ao menos se ao menos endoidecesse de veras. Mas não, é este estar entre, este quase, este poder ser que... Isto. Um internado no manicômio é ao menos alguém. Eu sou um internado no manicômio, sem manicômio. Estou doido a frio. Estou lúcido e louco. Estou alheio a tudo e igual a todos. estou dormindo desperto com sonhos que são loucura porque não são sonhos. Estou assim. Pobre velha casa da minha infância perdida, quem te diria que eu me desacolhesse tanto? Que é do teu menino? Está maluco. Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto provinciano? Está maluco. Quem de quem fui? Está maluco. Hoje é quem eu sou. Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer, por exemplo, por aquele manipanço que havia em casa lá nessa, trazido de África. Era feíssimo, era grotesco, mas havia nele a divindade de tudo em que se crê. Se eu pudesse crer num manipanço qualquer, Júpiter, Jeová, a humanidade, qualquer serviria. Pois o que é tudo se não o que pensamos de tudo? Estala, coração de vidro pintado. Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar e que a vai relembrando pouco a pouco em casa a passear, a passear. No movimento, eu mesmo me desloco nesta cadeira só de o imaginar, o mar abandonado fica em foco nos músculos cansados de parar. Há saudades nas pernas e nos braços, há saudades no cérebro por fora, há grandes raivas feitas de cansaços. Mas, esta é boa, era do coração que eu falava e onde diabo estou eu agora com almirante em vez de sensação? Grandes são os desertos e tudo é deserto. Não são algumas toneladas de pedras ou tijolos ao alto que disfarçam o solo, o tal solo que é tudo. Grandes são os desertos e as almas desertas e grandes. Desertas porque não passa por elas senão elas mesmas. Grandes porque de ali se vê tudo e tudo morreu. Grandes são os desertos, minha alma, grandes são os desertos. Não tirei bilhete para a vida, errei a porta do sentimento. Não houve vontade ou ocasião que eu não perdesse. Hoje não me resta, em vésperas de viagem, com a mala aberta esperando a arrumação adiada, sentado na cadeira em companhia com as camisas que não cabem. Hoje não me resta, a parte o incômodo de estar assim sentado, senão saber isto. Grandes são os desertos e tudo é deserto. Grande é a vida e não vale a pena haver vida. Arrumo melhor a mala com os olhos de pensar em arrumar que com a arrumação das mãos factícias. E creio que digo bem, acendo o cigarro para adiar a viagem, para adiar todas as viagens, para adiar o universo inteiro. Volta amanhã, realidade. Basta por hoje, gentes. Adia-te, presente absoluto. Mas vale não ser que ser assim. Comprem chocolates à criança a quem sucedir por erro e tirem a tabuleta porque amanhã é infinito. Mas tenho que arrumar a mala. Tenho por força que arrumar a mala. A mala. Não posso levar as camisas na hipótese e amá-la na razão. Sim, toda vida tenho tido que arrumar a mala. Mas também, toda vida, tenho ficado sentado sobre o canto das camisas empilhadas a ruminar como um boi que não chegou a ápice. Destino. Tenho que arrumar a mala de ser. Tenho que existir a arrumar malas. A cinza do cigarro cai sobre a camisa de cima do monte. Olho para o lado, verifico que estou a dormir. Sei só que tenho que arrumar a mala e que os desertos são grandes e tudo é deserto e qualquer parábola a respeito disto. Mas dessa é que já me esqueci. Ergo-me de repente todos os Césares. Vou definitivamente arrumar a mala. Ah, hei de arrumá-la e fechá-la. Hei de vê-la levar de aqui. Hei de existir independentemente dela. Grandes são os desertos e tudo é deserto. Salvo erro, naturalmente. Pobre da alma humana com oásis só no deserto ao lado. Mais vale arrumar a mala. Fim. Vem, noite anticuíssima e idêntica. Noite rainha nascida destronada. Noite igual por dentro ao silêncio. Noite com as estrelas lantejolas rápidas no teu vestido franjado de infinito. Vem vagamente. Vem, levemente. Vem sozinha, solene, com as mãos caídas ao teu lado. Vem e traz os montes longínquos para o pé das árvores próximas. Funde num campo teu todos os campos que vejo. Faze da montanha um bloco só do teu corpo. Apague todas as diferenças que de longe vejo, todas as estradas que a sobem, todas as várias árvores que a fazem verde escuro ao longe, todas as casas brancas e com fumo entre as árvores e deixa só uma luz e outra luz e mais outra, na distância imprecisa e vagamente perturbadora, na distância subitamente impossível de percorrer. nossa senhora Máter olhe-lhe-lhe-lhe em mim, não sei que sina e desfolha-me para teu agrado, para teu agrado silencioso e fresco. Vem sobre os mares, sobre os mares maiores, sobre os mares sem horizontes precisos, vem e passa a mão pelo dorso de fera e acalma-o misteriosamente, ó domadora hipnótica das coisas que se agitam muito. Vem cuidadosa, vem maternal, pé ante pé, enfermeira anticuíssima que te sentaste à cabeceira dos deuses das fés já perdidas e que viste nascer Jeová e Júpiter e sorriste porque tudo te é falso e inútil. Vem noite silenciosa e estática, vem envolver na noite manto branco o meu coração, serenamente como uma brisa na tarde leve tranquilamente como um gesto materno afagando com as estrelas luzindo nas tuas mãos e a lua máscara misteriosa sobre a tua face todos os sons soam de outra maneira quando tu vens quando tu entras baixam todas as vozes ninguém te vê entrar ninguém sabe quando entraste se não de repente vendo que tudo se recolhe que tudo perde as arestas e as cores e que no alto céu ainda claramente azul já crescente nítido ou círculo branco ou mera luz nova que vem a lua começa a ser real monstranco monstranco que está no fim do mar na noite de breu três vezes rodou imundo e grosso quem vem poder que só eu posso que mora onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo e o homem do leme o homem do leme tremeu e disse é o rei dom joão segundo três vezes do leme as mãos ergueu três vezes ao leme as repreendeu e disse no fim de tremer três vezes aqui ao leme sou mais do que eu sou um povo que quer o mar que é teu e mais que o monstranco que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo manda a vontade que me ata ao leme del rei dom joão segundo a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre escrevo escrevo rangendo os dentes fera para a beleza disto para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos ó rodas ó engrenagens eterno e forte espasmo retido dos maquinismos em fúria em fúria fora e dentro de mim por todos os meus nervos dissecados fora por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto tenho os lábios secos ó grandes ruídos modernos de vos ouvir demasiadamente de perto e arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações com um excesso contemporâneo de voz ó máquinas em febre olhando os motores como uma natureza tropical grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força canto e canto presente também o passado e o futuro porque o presente é todo o passado e todo o futuro e há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas só porque houve outra hora e foram humanos Virgílio e Platão e pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50 átomos que iam de ir ter febre para o cérebro do átomos que iam de ter febre e por esses volantes e por esses volantes rugindo, rangendo siciando, estrugindo ferreando fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia alma ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime ser completo como uma máquina poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto rasgar-me todo abrir-me completamente tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda negra, artificial e insaciável fraternidade com todas as dinâmicas promiscua fúria de ser parte agente do rodar férrico cosmopolita dos comboios estrenos da feina transportadora de cargas dos navios do giro lúbrico e lento dos guindastes do tumulto disciplinado das fábricas e do quase silêncio siciante e monótono das correias de transmissão horas europeias produtoras entaladas entre maquinismos e afazeres úteis grandes cidades paradas nos cafés nos cafés oases de inutilidades ruidosas onde se cristalizam e se precipitam os rumores e os gestos do útil e as rodas e as rodas dentadas e as chumaceiras do progressivo nova minerva sem alma dos cais e das gares novos entusiasmos da estatura do momento quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às docas ou a seco erguidas nos planos inclinados dos portos atividade internacional transatlântica canadian pacific luzes e febres perdas de tempo nos bares nos hotéis nos lanchões nos derbies nos ascots e picadilhas e a avenida que entram que entram pela minha alma dentro tudo o que passa tudo o que para as montras comerciantes vadios escroques exageradamente bem vestidos membros evidentes de clubes aristocráticos esqualidas figuras dúbias chefes de família vagamente felizes e paternais até na corrente de ouro que atravessa o colete de algibeira algibeira tudo o que passa tudo o que passa e nunca passa presença demasiadamente acentuada das cocotes banalidade interessante quem sabe o que é por dentro das burguesinhas mãe e filha geralmente que andam na rua com um fim qualquer a graça é feminina e falsa dos pederastas que passam lentos e toda gente simplesmente elegante que passeia e se mostra e afinal tem alma lá dentro como eu desejaria ser o suto nerd isto tudo a maravilhosa beleza das corrupções políticas deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos agressões políticas nas ruas e de vez em quando o cometa de um regicídio que ilumina de prodígio e fanfarro os céus usuais e lúcidos da civilização cotidiana notícias desmentidas dos jornais artigos políticos insinceramente sinceros notícias passei a la case grandes crimes duas colunas deles passando para a segunda página um cheiro fresco a tinta de tipografia os cartazes postos a pouco molhados viando para a reta entre amarelos com uma cinta branca como eu vos amo a todos a todos a todos como eu vos amo de todas as maneiras com os olhos e com os ouvidos e com o olfato e com o tato o que pautar vos representa para mim e com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar como todos os meus sentidos tem cio de voz adubos debulhadoras a vapor progressos da agricultura química agrícola e o comércio quase uma ciência ó mostruários dos caixeiros viajantes dos caixeiros viajantes cavaleiros andantes da indústria prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios ó fazendas nas montras ó manequins ó últimos figurinos ó artigos inúteis que toda a gente quer comprar ó lá grandes armazéns com várias sessões ó lá anúncios elétricos que vêm e estão e desaparecem ó lá tudo com que hoje se constrói com que hoje se é diferente de ontem cimento armado beton de cimento novos processos progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos coraças canhões metralhadores submarinos aeroplanos amo-vos a todos a tudo como uma fera amo-vos carnívoramente pervertidamente enroscando a minha vista em vós ó coisas grandes banais úteis inúteis ó coisas todas modernas ó minhas contemporâneas forma atual e próxima do sistema imediato do universo nova revelação metálica e dinâmica de Deus ó fábricas ó laboratórios ó music halls ó luna parques ó coroçados ó puntes ó docas flutuantes na minha mente turbulenta e encandecida possuo-vos como alma mulher bela completamente vos possuo-vos como alma mulher bela que não se ama que se encontra casualmente e se acha interessantíssima ela ó fachadas das grandes lojas ela ó elevadores dos grandes edifícios ela ó recomposições ministeriais parlamento políticas relatores de orçamentos orçamentos falsificados e lá o interesse por tudo na vida porque tudo é a vida desde os brilhantes nas montras até a noite ponte misteriosa entre os astros e o mar antigo e solene lavando as costas e sendo misericordiamente o mesmo que era quando Platão era realmente Platão na sua presença real e na sua carne com a alma dentro e falava com Aristóteles que havia de não ser discípulo dele eu podia morrer triturado por um motor com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída atire-me pra dentro das fornalhas metam-me debaixo dos comboios espanquem-me a bordo de navios masoquismo através de maquinismos sadismo de não sei que moderno e eu e barulho aplaou joque que ganhaste o derbe morder entre dentes o teu cap de duas cores ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta olhar em mim uma perversão sexual relá, relá relá, catedrais deixa-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas e ser levantado da rua cheio de sangue sem ninguém saber quem eu sou ó trameis funiculares metropolitano roçaivos por mim até o espasmo relá, relá, relá oh dai-me gargalhadas em plena cara oh automóveis apinhados de pândigos e de putas oh multidões cotidianas nem alegres nem tristes das ruas rio multicolor anônimo onde eu me posso banhar como quereria ah que vidas complexas que coisas lá pelas casas de tudo isto a saber-lhes as vidas a todos as dificuldades de dinheiro as dissensões domésticas os deboches que não se suspeitam os pensamentos que cada um tem a sós consigo no seu quarto e os gestos que faz quando ninguém pode ver não saber tudo isto é ignorar tudo oh raiva oh raiva que como uma febre um cio e uma fome me põe a magro rosto e me agita às vezes as mãos em crispações absurdas em pleno meio das turbas nas ruas cheias de encontrões ah e a gente ordinária e suja que parece sempre a mesma que emprega palavrões como palavras usuais cujos filhos roubam as portas das merciarias e cujas filhas aos oito anos e eu acho isto belo e amo masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada e gentalha que anda a ver os andeiros e que vai para casa por vielas quase irreais de estreiteza e podridão maravilhosa gente humana que vive como os cães que está abaixo de todos os sistemas morais para quem nenhuma religião foi feita nenhuma arte criada nenhuma política destinada para eles como eu vos amo a todos porque sois assim nem imorais de tão baixos que sois nem bons nem maus inatingíveis por todos os progressos fauna maravilhosa do fundo do mar da vida na nora do quintal da minha casa o burro anda a roda anda a roda e o mistério do mundo é do tamanho disto mas ah outra vez a raiva mecânica constante ó ferro aço o alumínio ó chavas de ferro ondulado ó cais ó portos ó comboios ó guindastes ó rebocadores é lá grandes desastres de comboios é lá desabamentos de galerias de minas é lá naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos é lá ó revoluções aqui e ali e acolá alterações de constituições guerras tratados invasões ruído injustiças e violências e talvez para breve o fim a grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa e outro sol no novo horizonte que importa tudo isto mas que importa tudo isto ao fulgido e rubro ruído contemporâneo ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje tudo isto apaga tudo salvo o momento o momento de tronco nua e quente como um fogueiro o momento estridentemente ruidoso e mecânico o momento dinâmico passagem de todas as bacantes do ferro e do bronze e da bebedeira dos metais eia comboios eia pontes eia hotéis a hora do jantar eia aparelhos de todas as espécies férreos brutos mínimos instrumentos de precisão aparelhos de triturar de cavar engenhos brocas máquinas rotativas eia 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 eletricidade nervos doentes da matéria eia telegrafia sem fios simpatia metálica do inconsciente eia tunis eia canais panamá aqui alçuis eia tudo passado dentro do presente eia tudo futuro já dentro de nós eia 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 frutos de ferro iútil da árvore fábrica cosmopolita eia 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 oh oh nem sei que existo para dentro giro rodeio engenho-me engato-me em todos os comboios e são-me em todos os cais giro dentro das hélices de todos os navios eia eia oh eia eia não ser eu toda gente toda parte eia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti